Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no nosso ações aqui, é uma playlist especial de ações, onde eu já fiz uma carteira da nossa de ações aqui, junto com a nossa continha de day trade, onde eu aproveito o lucro do day trade para fazer o investimento nas ações. Sabe que o day trade é escalável, serve para a gente fazer mais dinheiro ou arriscar um dinheiro que a gente pode perder. Então dentro dessa sistemática, como a gente tem uma consistência legal, eu vou fazer aqui na prática, sabendo que eu tenho o risco, não é para ninguém copiar, lógico, isso aqui é só para a gente observar assim, eu tenho um risco de perda de capital de mais de 10%, tá? Nessa operação, eu sei dos meus riscos, eu sei que ele pode romper aqui, testar essa região aqui, testar essa região, cair mais, voltar a cair mais, para depois voltar a subir, sei tudo isso aí, tá pessoal? Então a gente faz aqui tudo coordenado, de acordo com os nossos quereres, os nossos pensamentos, a gente está todo entendendo tudo que está sendo feito. A gente sabe que ele pode romper aqui e continuar a queda, só que também a gente sabe da possibilidade dele vir buscar essa região, segurar um pouco aqui, voltar tudo, tá? Ou continuar a tendência de alta, tem essa possibilidade, e daí sim, acumular um pouco aqui e aí tem uma tendência de alta legal. Como é uma ação que ela noscila muito, nem nada, não tem grande expressão assim, né? E ela paga bastante dividendos, eu vou comprar dela aqui 50 mil reais. Para vocês verem para frente, para servir de exemplo aí para vocês, e vocês verificarem para frente, quanto que dá de dinheiro ou de dividendos, a gente vai passar para vocês aí nos meses, nos meses à frente? Quanto que uma ação dessa daria em dinheiro, em oscilação e tudo mais? A longo prazo, como eu estou fazendo tudo aqui a longo prazo, longuíssimo prazo, coisas de seis meses, um ano, dois, três anos. É... Por isso que eu falo para vocês, se você está querendo copiar alguma coisa, não faça isso, porque o meu planejamento aqui é outro. Eu posso perder meu dinheiro, tem tudo isso aí, tá? Estou colocando um dinheiro aqui que não vai me fazer falta, eu não vou ter necessidade dele no momento, então é um dinheiro para deixar investido aí, deixar rolando aí. E aí no decorrer dos meses aí, a gente vai tendo exemplos de quanto que rende uma ação dessa em dividendos, na real, na prática. Aí você, a gente faz, eu gosto de fazer esse comparativo com o day trade, já que o pessoal fala bastante no day trade e tal, às vezes é por não conhecer e não saber executar bem o day trade. Aí eu mostro na prática, em ações, como que faz, o que que faz, o que que acontece, o que é bom, o que é ruim disso aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aí como funciona essa situação aí, tá? Eu vou comprar 50 mil reais de ações aqui. 50 mil reais, como que eu faço para comprar? Eu venho aqui no, na quantia, no valor que ela está aqui, ela está no 507, então eu coloco lá 50 mil reais, 50 mil reais, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, eu coloco 50 mil reais, aqui, ó, 50 mil reais, 50 mil reais, dividido, divido isso aqui, pelo valor da ação, tá? Divido isso aí pelo valor da ação, 6,07. Dando um total de 6,07, vai dar um total de 8.200 ações, 8.200 e 8.230 e poucas ações, tá? Total de 8.000 cotas, 8.237 cotas. Tá? Eu vou arredondar aqui para 8.200, tá? Porque a gente vai comprar no cheio. Se eu quiser comprar fracionado, eu posso comprar nesse CPLE6, eu compro 8.200 e se eu quiser mesmo, o valor certinho, eu coloco 37 cotas, 37 ações no CPLE6F. Aí eu acabo comprando todos 50 mil reais, assim, tá? Eu vou fazer a compra aqui agora, ao vivo aqui, ao vivo aqui, gravado para vocês, tá? Vou comprar de uma vez só, vamos ver se eu consigo, 8.200 cotas, vamos ver se eu consigo comprar essas 8.200 cotas, tá? Vou deixar aqui, deixa eu colocar aqui certinho, aqui, ó, posso deixar pregoado, tá? Posso deixar pregoado a ordem, certo? Posso deixar aqui pregoado a ordem aqui, tá? De compra, posso deixar pregoado, esperar ela absorver isso aí, tá? Ou, comprar mercado, tá? Tem essas opções aí, de deixar aí, ou comprar mercado. Aí é, é opcional aí, a gente vai de acordo com o que a gente tá fazendo aí, não pegou minha ordem, agora pegou minha ordem, tá vendo? Passei pra cima, mercado aqui, ó, 8.800 ações, 8.800 cotas, tá bom? Então, é fácil assim, né, de, de executar isso aí, tá? É fácil de executar. Eu posso comprar mais umas 100 ações lá pra inteirar aquele, comprar mais 100 ações aqui, ó, a mercado, comprar 8.900 ações, não terá 9.000 ações, tá, pessoal? Aí fica com 9.000 ações da, da, aqui da Copel, então a gente já agora tem 9.000 ações da Copel, e aí aguarda aí, as cenas dos próximos capítulos pra ver quanto, como fica, como que vai ser o andamento disso aí, tá? Sei dessa possibilidade de queda de, 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 de 8% aqui, 10%, mas eu também sei que ele, ela pode romper aqui, né, logo, daqui a pouco, e dar 3.000, é, 3,4%, tá? Tem essa possibilidade dela romper aqui os 6,10 e, e me dá 3,4%, 3,4% em cima de que valor? Como eu tenho 9.000 cotas, e agora meu preço médio é 6,08, é, vezes os, é, 6 vezes 0,8, né, 9.000 cotas vezes 6,08, eu tenho 54 mil reais, mais 3,45%, né, teria, teria um lucro aí de 1.887 reais, né, lucro não, né, porque eu não vou realizar, né, aumento, né, no valor aí da, da ação em 3%, como é um valor muito baixo, né, e o, e o nosso intuito aqui é, é o dividendo que ela paga aí, a gente vai observar como que 50 mil reais, é, como se comporta esses 50 mil reais em dividendos, geralmente, esse, essa ação aqui, nesse tipo de valor, nesse valor, a, a conta que a gente tem aqui, é que a cada, ela paga muito bem em dividendo, a cada quase 80 mil reais, ela paga mil reais por mês, só que ela não paga por mês, tá, pessoal, é a conta que a gente faz, é, do, de quando ela paga dividendos, que aí, mensalmente, daria esse valor, tá, se a cada 80 mil reais de essa ação, ela, paga mais ou menos isso aí, de dividendos, e aí, você pode reverter esse dividendos em ações, comprando mais e tudo mais, ou, aguardando aí, esperar, esperar o que essa ação vai, tem pro futuro aí, tá bom? Então, tá aí feito o vídeo pra vocês, é, a aplicação prática, de como faz isso aí, pela plataforma, que é super simples, e aí você tá investindo, aí você vai ver, a demora que é, você investir em ações, e tudo mais, entender esse tempo aí, que o mercado exige da gente, tá bom? É isso aí, pessoal, tamo junto, um abraço, espero que vocês gostem, espero que seja claro isso aí pra vocês, é, é demorado, entenda que isso aí é muito demorado, tá, não é simples, eu tô aqui no tempo bem maior, vou colocar no tempo menor aqui pra vocês verem, o mercado ele é bem, ele não tem tanta volatilidade, tá, ele é bem devagar, e que é no tempo menor, tá, ele fica bem lento, tá, então é, a gente só, observa isso aqui em tempos maiores, porque a gente quer coisa a longuíssimo prazo, tá, a gente não quer coisa a curto prazo, então tá pensando a longo prazo, tem o risco de perder 10% aí, de perder não, de ela flutuar 10% pra trás, mas esse é o risco que a gente assume, e sabe o que tá fazendo, e, dentro desse prazo que eu vou deixar essas ações aí na carteira, eu tô ciente de todos esses riscos, essa é a ciência que você tem que ter quando, tá fazendo esse tipo de investimento, se você precisa de dinheiro pra amanhã, com certeza não é o tipo de investimento que você vai ter, agora, se você quer uma coisa a longo prazo, tá visando dividendos, aí sim, essas são as, o caminho que você vai ter que tomar, visando a aposentadoria, alguma coisa do tipo, esse, seria o caminho que você deveria tomar, tá bom pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, chama lá no Instagram, tá, teu atendimento, tem no nosso site o atendimento também, tá, quiser entrar no EAD, aprender a operar o mini índice, mini dólar, todos os dias com a gente, se você quiser um dinheiro, pra você fazer o EAD, você pode se filiar, tem muita gente ganhando dinheiro, indicando as pessoas, você pega o link também lá no atendimento, nosso site, www, shaketradesoficial.com.br, ou shaketradepro.com.br, você entra lá, pede seu link, indica as pessoas, você ganha dinheiro, entra no EAD, você vai estudar meio sem custo, ainda você vai ganhar dinheiro, se você for um, você indicar, e você que é do marketing digital, essas coisas aí, você consegue ganhar bastante dinheiro também, tá, é só entrar aí, e, e junto com a gente aí, tá, nessa caminhada, uma caminhada de responsabilidade, rumo a consistência, rumo a entendimento, claro, sem, sem sorte, sem surpresa, sem milagre, é uma coisa real, é todo dia aqui, trabalhando em cima desse mercado, se dedicando, pra, pra daí, assim, pra daí, assim, o resultado ser mais prático, mais, consistente, tá bom? Um abraço pra todo mundo, espero que vocês gostem, tamo junto, e até a próxima, pessoal. se quiser assistir os vídeos aí, inscreva-se no canal, que você consegue assistir todos os vídeos, é só, das playlists que eu deixo na descrição do vídeo aí, tá bom? Valeu, obrigado, obrigado por assistir o vídeo, e até a próxima, pessoal, valeu. Fala, pessoal, sou o Sheik, vamos aqui pra mais um vídeo de estudos, no mini índice, no mini dólar, inscreva-se no canal, pra assistir todos os dias esses vídeos, e assistir os vídeos importantes que eu tenho na playlist, na descrição desse vídeo, que só consegue assistir quem é inscrito no canal. Vamos ajudando aí no, fortalecer esse canal aí, e vamos pro vídeo aqui. Hoje, mercado, vamos ver o mercado, e vou te dar uma dica, muito importante aqui, pra, pra observar esse mercado. Às vezes a gente tá, vendo o mercado, e, na hora de tomar a decisão, você tá vendo esse mercado assim, assim, bem coladinho na cara, aqui, ó, você tá vendo esse mercado bem assim, ó, ele abriu aqui, aí você tá vendo esse candle aqui, bem coladinho aqui, bem pertinho aqui, ó, se você tiver uma estratégia definida, isso aqui dá lucro, se você tiver uma estratégia bem definida, só de ver o mercado assim, isso aqui dá lucro, tá, você já consegue entender assim, a situação, que você já começa a ganhar dinheiro. Se você não tem uma estratégia bem definida, e quer entender onde você está no mercado, você usa lá o seu zoom negativo, e procura, uma onda, pra trás. Começa a entender uma onda completa, pra trás. onde está essa onda? Aqui, ó, procura aqui, ó, uma onda, para trás aqui, ó, você tem uma onda aqui, ó, tá, quando você entender que você teve um rompimento aqui, ó, nessa região, e aqui, formou-se uma nova onda, onde foi rompida aqui com esse gap, né, ela foi rompida com esse gap aqui, você tem um fundo e um topo, aqui nessa região aqui, tá, por quê? Porque é onde, onde foi rompido, né, você marca a máxima, e a mínima, da amplitude inteira do movimento, tá, voltando aqui, então, então, você tem uma máxima aqui, e uma mínima, neste ponto aqui, certo? Então, você vai ter o quê? Você vai entender, que esse mercado, ele rompeu, ele rompeu, e aí sim, você que não sabe usar, as ferramentas aqui, a gente tem várias ferramentas aí, pra usar, inclusive, eu não uso Fibonacci, mas tem até o Fibonacci, que se você traçar esse Fibonacci aqui, vou mostrar pra vocês, ele vai mostrar pra vocês, que aqui, aqui nesse ponto intermediário, aqui ó, 50%, você tem um ponto, onde ele pode, vir buscar. Como que você usa, um Fibonacci aqui, nessa situação? Pra um jeito simples, de você entender, quando você entende, essa rompimento de amplitudes, não vou nem usar a minha, a minha métrica, né, que a minha métrica é perfeita, na, na, o Fibonacci é perfeito, mas vamos usar o Fibonacci aqui, entender o Fibonacci, né, eu não tenho nem a, a métrica dele aqui, pra vocês terem noção, minha ferramenta é, ela é, ela é feita, de outra forma, eu já modifiquei, pra mim as métricas, pra ficar tudo certo, né, então é, você tem aqui, uma máxima, uma mínima, né, igual eu falei pra vocês, e esse 50%, o que que você tem com o Fibonacci, aqui, com o Fibonacci, como você usaria ele, você puxa o Fibonacci aqui, traz ele pra cá, e ele vai marcar lá, os 50% do movimento, aí já marca aqui, um pedacinho aqui em cima, outro pedacinho aqui embaixo, pronto, tá marcado, seu Fibonacci, tava, fica marcado assim, o que você faz, você pode vender, vender, ele tá subindo aqui, ele rompe, se ele rompeu a linha de tendência, a hora que ele romper, você aguarda romper a linha de tendência, vende, estopa, na passada do Fibonacci, dá só um espaço ali, um X valor ali, pra você estopar, tá, cada um tem uma estratégia nesse caso, né, mas você deixa um X valor, pra você estopar, entra, e tenta vir no próximo ponto, de Fibonacci, no máximo que você pode, dar de errado aqui, talvez, numa estratégia, você colocar, fazer um parcial aqui no meio, né, entre um ponto e o outro, faz um parcial, e tenta deixar vir ali, é uma forma fácil, de você operar, é só identificar, a amplitude, pronto, matou, isso aí tá feito, dado um curso, pra vocês aí, de, de, de ferramenta, de se usar essa ferramenta aí, do Fibonacci, tá, usa dessa forma, você vai ter um stop definido, e um alvo definido, fechado? Aqui eu vou mostrar pra vocês, como seria, em tese, esse, esse Fibonacci aí, né, você colocava, colocaria ele aqui, só que daí, você tem que usar essas métricas originais aí, dele aí, né, aí você teria o que? Ele estaria mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, tá, ele estaria, o Fibonacci estaria nessa região, mais ou menos pra, nesse ponto aqui, ó, então você teria uma entrada, né, teria uma entrada, um stop, e um alvo, tá, você teria o alvo aqui na próxima linha, então, você faria essa operação só no dia, você não ficaria brigando nesse meio, e teria um stop definido, né, no caso do, de uso do, do Fibonacci, tá, então, basicamente é isso, mas vamos verificar aqui, que quando você joga o gráfico pra trás, você consegue, ter uma noção melhor de, de contexto, então, outra dica aí pra vocês, tá, vamos ver como foi o dia hoje, pra gente, melhorar aqui, nossas, nossas operações, e, como que a gente vai ver pra frente esse mercado, hoje foi o seguinte, pessoal, o mercado abriu, é, já dando essa pancada de baixo, fácil de fazer essa venda, tá, ele pegou num nível, aqui, de gatilho, de teste, então a gente pega esse, esse nível fácil de, de operar, inclusive, pegamos uma compra aqui, com alvo parcial aqui, e, podendo buscar, essa região aqui, aqui nesse ponto, ele rompeu forte, dando um candle de continuidade, então, quem conseguiu segurar aí, pegou, deu esse candle de continuidade, conseguiu praticamente, outro alvo nessa região aqui, tá, então, foi maravilhoso aí, essa, essa questão, só que aqui, quando ele dá esse candle grande, e você tem esse gap, realmente, você se confunde, achando que ele logo vai romper, e vai vir buscar gap, ele praticamente fez o contrário aí, e depois sim, acumulou o suficiente, dando aquela, aquela operação, tranquila, de você fazer, que seria só essa aqui, tá, aceitando um stop, ou dois ali, e pegando esse movimento inteiro, sem TVS, sem nada, sem muita coisa, usando uma ferramenta simples, tá, ele acumulou, o suficiente, para você pegar o que, o verdadeiro rompimento, tá, que é o rompimento, dessa região, tá, com alvos, neste ponto aqui, neste ponto que a gente tem alvo, ah, mas ele foi bastante depois, então, você pode fazer um parcial, e seguir, adiante, tá, você pode fazer um parcial aqui, no primeiro alvo, e seguir adiante, você protegendo sua operação, você consegue segurar, até o alvo final, eu, eu fiz essas operações, e, vou mostrar para vocês aqui, como que foi, no mini índice, mini índice aqui, nessas operações aqui, deu, deixa eu colocar aqui, para vocês aqui, o índice aqui, deu um total de 9.400 reais, tá, 9.400 reais, tá, e, vamos ver no dólar, o dólar, deu 6 mil e poucos reais, totalizou aí, uns, se eu não me engano, totalizou, 16 mil reais, mais ou menos isso aí, deixa eu puxar aqui, para vocês verem, tá, que a gente, foi os trades que a gente fez aí, tá, ó, deu 6 mil e 10 reais, totalizando, 16 mil reais, 15 mil e, quase 16 mil reais, 15 mil e alguma coisa, é isso aí, esse foi o dia, o primeiro dia, o segundo dia, né, então, é, foi bem legal aí, e na continha aqui, na continha, acabei fazendo uma operaçãozinha nela também, tá, então, no mini índice aqui, deu para fazer 2.767 reais, tá, 2.767 reais na continha, tá, que deu, deu legal também, tá, é, o que que a gente tem para, para frente aqui, para o, para o índice, o índice, o índice é o seguinte, pessoal, ele, ele, final do dia aqui, ele deu essa engolfada aqui, né, deu essa engolfada, e está sinalizando uma possível alta, então, o que que a gente pode ver aqui com ele, ele pode chegar nesse meio aqui, dar uma testada, dar uma trabalhada aqui, voltar novamente nessa região, e depois a gente poder, às vezes, buscar, esse ponto, isso se ele voltar a romper essa região, algo nesse sentido, se ele já romper direto aqui, é, para vocês não ficarem com viés, se ele romper direto, romper direto esse ponto aqui, testar, romper direto, que a gente vai embora com ele, tá, tentando buscar, esses pontos acima, tá, mais ou menos isso aí, ele perdendo, perdendo esse ponto aqui, ó, ele rompendo esse ponto também, a gente tem alvos aqui embaixo, tá, então a gente vai observar, o que esse preço vai, vai fazer aqui para a gente, tá bom, mais ou menos isso aí, tomar que esteja, é, com essa força, essa volatilidade que teve hoje, por que está dessa forma a bolsa? Porque os estrangeiros estão entrando forte, tá, recebemos notas positivas aí, da UBS, é, na sexta-feira, mais outro banco, né, que está acenando positivamente para ações brasileiras, e aí, as estrangeiras, aíada, vem tudo para o Brasil gastar dinheiro, em vez de ser o brasileiro, investindo em ações, investindo no Brasil, vem os estrangeiros, e pega a nossa grana, mas, vamos para cima, vamos ver outro, vamos ver o dólar, aqui no dólar, é, o que a gente teve foi, praticamente, aquela, venda que a gente fez de estudo, né, que é para ele vir buscar essa região, então, é só vender, buscar essa região, stop se ele voltasse, né, desse ponto, né, primeiro alvo, né, segundo alvo, foi essa região aqui, onde, lá na frente, ele fez a reversão, tá, mais uma vez aqui, é, se você quiser usar, a estratégia simples, da, do Fibonacci, você pega no rompimento aqui, busca um fundo, tá, muito fácil de utilizar ela, tá, muito fácil, eu não, lembrando que eu não uso, eu uso, outra situação, e, você tem todos os pontos aqui, definidos aqui, com ela, né, então, aqui, no caso, vou colocar aqui, no caso dela, da, da Fibonacci, aqui, ó, as marcações ficam, esse ponto aqui, esse ponto aqui, eu acho que esse, essa região aqui, ó, essa região aqui, ó, fica os pontos dela aqui, mais ou menos isso aqui, ó, fica os pontos dela, então, você tem tranquilamente, aqui, um, abaixo, aqui, acima desse ponto, um stop, uma venda, um alvo, ou, você zera, faz um alvo, não deixa voltar nada, ou, você segura aqui a operação, até ele, se ele não romper esse ponto, você stop, a operação, se ele voltar do meio, alguma coisa assim, te dando até a possibilidade, você lateralizando aqui, e segurar um pouco mais, isso aqui, segurar bastante, para o iniciante, é mais complicado, e quando chega nos pontos, que você consegue fazer, trades de alvos, aí, mais tranquilo, usando, a Fibonacci, tá, então, é bem simples de usar também, bem fácil de usar, é, só que você que der o zoom, pegar, o movimento inteiro, tá, a onda inteira, tá, a amplitude do movimento, total, para facilitar para vocês, então, a, no dólar, então, foi essa, essa venda maravilhosa, tá, foi essa venda maravilhosa, e aí, ele ficou lateralizando, a gente já esperando, essa, esse rompimento de alta, aí, até o momento, que a gente até gravei, essa, esse rompimento aqui, fiz essa operação aqui, né, peguei esse ponto aqui, tá, eu peguei, é, trabalhando com preço aqui, eu trabalhei essa, eu peguei essa venda, peguei essa venda, peguei essa venda, depois peguei essa compra aqui, aí, eu deixei, peguei tudo aqui, ó, depois em outra, outra conta, peguei bastante aqui, foi bem legal, a gente acaba pegando bastante, trade legal, seguindo as tendências, e, é, coisa simples, seguindo um Fibonacci, no caso de, quem não quer, quem não tem, noção das nossas estratégias, é, dá pra seguir o Fibonacci aí, você não precisa nem fazer curso, não fazer com nada, tá, você consegue fazer legal aí, tá, agora, se vai seguir estratégias nossas, a gente tem estratégias legais de alavancagem, você consegue com poucos pontos ali, pontos definidos, você consegue fazer dinheiro, e sair fora do mercado já, meia hora de mercado, e você já, tá satisfeito aí com o seu ganho, e aí, o que que a gente teve? Teve esse mercado aqui, que testou a Stopping, e ficou, vindo buscar o meio aqui, o que que a gente pode ter amanhã? Amanhã a gente pode ter esse preço, é, como ele já deu, uma possível entrada aqui, mas, a confirmação dessa entrada de venda, seria aqui, nessa região, ele pode trabalhar aqui, trabalhar aqui, voltar um pouquinho aqui, nessa região aqui, tá, e, vim buscar esse ponto aqui, nessa região aqui, trabalha demais, tá, ele pode ficar trabalhando muito, nessa região, eu botei, passando de uma vez, mas ele pode segurar nessa região aqui, ó, trabalhar a princípio, segurando o começo nessa região, depois voltando, é, voltando aqui um pouco, caindo de novo, tal, e trabalhando aqui, podendo depois romper, e continuar a tendência, de baixo, vou fazer uma leve reversão aqui, buscando essa região aqui, buscando essa região aqui, ou ficando, é, preso nessa situação aqui, tá, consolidado, meio, meio trabalhando de lado, aqui, né, se ele não romper, e continuar, se ele voltar, a trabalhar aqui, nessa região, e não voltar mais, ele pode sim, ou voltar aqui, e buscar alta, ou romper esse ponto aqui, trabalhar aqui, e buscar essa região aqui em cima, tá, temos essas, essas movimentações aqui, pra, pra gente observar, e, amanhã, e a dia, a gente, segue com vocês aí, tá bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica aí, simples, treine, observe, vocês que estão novos no mercado, vocês conseguem, usar essas ferramentas aí, que, estão disponíveis, e, às vezes estão ali, você usa de forma, errônea aí, ou quer usar a qualquer momento, ela ali, não vai, é muito legal, tá bom, um abraço pra todo mundo, tamo junto, obrigado por você assistir os vídeos, aguarde aí, inscreva-se aí no, no Shake Day, tá, que a gente vai fazer o dinheiro do treinamento aqui, nos dias que a gente vai estar operando ali junto, tá, numa, numa sala especial, pra vocês que vão, tem vontade de fazer treinamento, ter uma estratégia bem definida, e sentir, o que é o ganhar o dinheiro do mercado, tá, usando essa experiência que a gente tem, é, entendendo melhor aí, como que é, tá o mercado, assiste, assiste o vídeo anterior, você vai entender o lance do gerenciamento, não que você tem que perder uma grana pra ganhar, mas você tem que ter um, uma mentalidade ali, disposta, pré-disposta, a não achar que, cem reais, duzentos reais, você vai, é, é o fim da vida, né, se você perder ou ganhar, tá, então, começa a melhorar isso aí, entenda bem, esse lance do gerenciamento, e vocês vão se dar bem no mercado, obrigado, excelente semana pra todos, e até a próxima, pessoal, valeu, e aí,